Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui com o nosso pack. A gente tinha feito um joguinho de nave, né? A gente fez um exemplo aqui com uma nave, deixamos assim, sem fundo, sem nada. A gente estava começando a fazer com essa imagem aqui, mas não deu muito certo, mesmo deixando preto e branco, ficou ruim, né? Vamos utilizar essa daqui, porque ela tem as cores do Mega Driver, né? Dessa forma ele vai renderizar direitinho, beleza? As dimensões dela já estão preparadas aqui, é 512 por 224, ok? Vamos abrir o nosso imagenes. Só buscar o arquivo ali, né? Na área de trabalho, no meu caso. Selecionei aqui a imagem. Vamos ali em Action. Quantities Now, para poder gerar o número de tires. Deu 1790 e pouco, tem muito, né? Vamos aqui no Optimize, Quantities outra vez, e joia, joia, 490. Belezinha? Guardar esse número aí, né? 490. É o número de tires. Vamos aqui, gerar um binário. Tile Data. Só salvar na mesma pastinha do nosso projeto. Naviteste aqui. Pode salvar por cima, né? IMG. Joia, joia. Só substituir. Vamos fazer o mesmo para a nossa paleta de cores. Palete Data, como binário também. Isso. E o mesmo para o nosso Tile Map. Tile Map, né? Joia, joia. Só substituir aí. Beleza? Pode fechar tudo aqui. Vamos agora para o script. E aqui embaixo, no finalzinho, a gente vai estar pegando o endereço desses arquivos. Vou chamar aqui de cena 1. Vai ser o nosso Tile. A gente escreve Data File, o nome do arquivo. IMG.Bin, que é binário, né? Vírgula, bin. Fazer o mesmo para o mapa. Vou chamar aqui de mapa 1. Data File, Tile Map, ponto bin. É o nome que eu coloquei lá. Vírgula, bin. Fazer o mesmo para a nossa paleta de cores. Palete 1. Data File. Palete, o nome que eu deixei lá, ponto bin, vírgula, bin, né? Binário. Ok. Então, joia, joia. Está os nossos três arquivos aí. Vou passar a paleta aqui para a paleta 0. Então, vai ser a 0, que é a da nave. E 1 vai ser o do nosso cenário. Belezinha? Eu já coloquei o mapa ali em cima. 63 por 27. Aqui, eu estou vendo que repete muito esse 256, né? Então, a gente vai guardar esse valor dentro de uma variável, vou chamar de main, que é a posição de memória. E vou substituir tudo aqui por esse main, né? É mais legal. Aqui é 57, então eu vou adicionar mais um. Ok? Para a gente saber do que se trata. Main, mais 2. Que é o tiro. Fazer o mesmo aqui para a primeira parte do corpo. Main, mais 3. E esse painel aqui eu vou remover. A gente não vai usar. Aqui é paleta 0, né? Vamos fazer um teste para ver se não deu nada de errado. Aí a gente continua. Beleza? O pessoal em casa testa junto. Bom, agora eu vou estar organizando aqui o código. Isso aqui não é necessário não, mas fica melhor, né? Colocar todos os objetos iguais juntos. Pro Sprite também. Tudo junto. Beleza? Ver se não deu nenhum erro. Dá um tiro aí e... Bom, agora a gente vai carregar o nosso cenário. Vou utilizar o Low Tile. O objeto ali é a cena, né? Cena 1. São 490 tiles. Isso que é bom a gente ter decorado o valor ali. Aqui eu vou colocar a nossa memória, né? Que é 256. Só que eu vou adicionar mais os 6 tiles da nossa nave. Vou colocar também aqui as paletas de cores. Agora é palete 1, né? A gente coloca o valor 1, porque o de cima é 0. 0, 1, 2 e assim por diante. Ok? Vamos fazer a leitura do mapa, utilizando o Reload. Mapa. A gente vai catar aquele vetor de 63 por 27. E vamos estar atribuindo os valores do nosso mapa para esse vetor. Vou fazer dois laços for. Primeiro vai ser a coluna Y, que vai ser de 0 a 27. Depois as linhas X de 0 a 63. Eu vou estar catando os valores com o Read Int. Está aguardando ali no mapa, né? Na posição XY. Finaliza ali com o Next. E agora a gente copia esses last for para poder fazer o desenho. Vai ser a mesma quantidade, né? 27 por 63. Vamos utilizar o Draw Tile para isso. A gente adiciona a paleta de cor. Nesse caso é a segunda, né? A paleta 1. Mais os 256, que agora virou a nossa memória. Mais os 6, que são os tiles da nave. A gente coloca aqui a posição X e Y. E vamos fazer um teste. Joia, joia. Está funcionando aí. Só que a nossa nave está com uma falha no Tile ali, né? Está um espacinho a mais. Belezinha. A nave está atirando. Vamos resolver isso já criando um objeto novo, né? É só criar um objeto novo com zeros. E aquele quadradinho some. Então, vamos fazer mais um tipo de tiro. Vou criar uma variável chamada Type aqui. Começando com zero. E vou adicionar mais um sprite, que vai ser para o segundo tiro. Então, a gente vai ter o tiro 1. E vamos ter o tiro 2. Ok? Vamos duplicar também o nosso próprio sprite. Tem que arrumar aqui a posição, que vai ser 1, 2, 3 e 4. Agora vai ter 8 tiles a mais, ao invés de 6. Então, eu vou mudar aqui 8 tiles. Vou adicionar 8 tiles a cena 1. E vou adicionar 8 tiles aqui no Draw Tiling. Belezinha. Vamos fazer a seção dos tiros, né? Vamos separar os nossos 2 tiros. Se o Type for verdadeiro, se ele for 1, eu vou mostrar o nosso tiro 2. Caso não, se não for 1 é 0, vai mostrar o nosso tiro 1. Ok? Belezinha. Vamos criar ele ainda. Bom, aqui na seção dos controles, Eu vou estar modificando de 15 para 12 a posição X. E a posição Y vai ser o número 2. Eu vou passar o tiro para 1, toda vez que eu pressionar a tecla ali, K4, né? Que o resultado for 4. E vai ser o nosso primeiro tiro. Se caso for a 5, vai mostrar o nosso segundo tiro. A posição aqui é a mesma. Eu vou trocar o som, vai ser o som 2. O nosso tipo de tiro Tape vai ser igual a 0. O de cima é 1. O de baixo é 0. E aqui na hora de movimentar o tiro, eu vou movimentar um pouquinho mais rápido, em 18 pixels. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Quando o tiro é maior, eu quero que ele vá mais devagar, para dar tempo de tocar o som. Então, eu vou retirar, se caso o Tape for 1, eu vou retirar 10. Então, a velocidade dele vai ser lenta, vai ser de 8 pixels. Se caso o Tape for 0, eu não vou tirar nada e vai continuar sendo 18. Vai ir bem rapidinho. Vou simplificar aqui. Vai ser o nosso Tape vezes 10, né? Menos o Tape vezes 10. Belezinha? Está preparado aí. Bom, agora a gente vai criar um som para esse tiro também. Que nem eu falei, a gente pode fazer aqui separado, né? Tiro 1, tiro 2. Quando a variável for 2, ela recebeu 2, ela vai fazer um tiro diferente. Vou colocar aqui 870. E o de cima eu vou colocar só 40. Ok? Aqui tanto faz. Quando o E for maior que 0, né? Ou é 1 ou 2. Toda forma ele é maior que 0. Ele sai da função. Vou mudar aqui o som para 60 ao invés de 70. Isso aqui é a gosto, né? Só para deixar um pouquinho mais agudo. E aqui embaixo a gente vai colocar o desenho do nosso segundo tiro. Ok? Tiro 1, tiro 2. Eu já vou colar logo, que é uma seta. É só desenhar uma setinha de uns, né? Beleza. Testar. Belezinha. O som. Já já é o som rápido e o som lento. Ainda continua o quadradinho. Que é simples. É só criar mais um tile só de zeros. E aí ele vai sumir. Bacarinha. Ok? Bom. Vamos colocar mais uma coisa aqui. Vamos fazer a rolagem. O plano de fundo. Fazer o plano de fundo andar como se a nave estivesse voando aí. A gente coloca a função scroll. E o parâmetro eu coloco left, né? Eu quero que ela venha para a esquerda. Para simular que a nave está indo para frente. E a velocidade eu vou colocar como 1, né? Pode ser 1, 2, o tanto que a pessoa quiser aí. Ok? Colocar como 1. Vamos fazer um teste. Simples assim. É isso aí. Como a gente tinha planejado no começo, né? Fazer aquela preparaçãozinha do cenário. Como a gente viu no tutorialzinho passado. Bacana? Deixa eu modificar aqui os limites da nossa nave. Ela vai poder ir mais para cima. Poder descer mais. Para poder usar a tela inteira, né? O tiro simples é mais rápido. Joia, joia. O pessoal pode elaborar mais os tiros lá. Fazer imagens maiores. Bom. Agora a gente vai colocar um texto na nossa tela. Para isso eu vou ter que fazer algumas coisinhas diferentes aqui. Eu vou adicionar o set gfx plane. Eu vou estar dizendo que o nosso plano modificado vai ser o B. Coloquei aqui scroll B. Vou setar o scroll plane, que vai ser o B também. Eu vou estar trocando. Ele por padrão é o A. E no plano A eu vou colocar o texto. Set text plane. Scroll A. Ok? Dessa forma o nosso texto fica parado enquanto o cenário se move. Joia, joia. Bom, aqui embaixo da chamada para o controle eu vou colocar a seçãozinha dos textos. Vou utilizar a instrução locate para colocar a posição X e Y do nosso texto. E na frente eu coloco com o print o que eu quero que seja exibido. Posso colocar aqui jogos e programação. Vou colocar essa JIP. Aqui eu posso colocar um score, o high score. Vou colocar uns valores aqui aleatórios só para a gente ver como vai ficar. É meio complicado colocar texto embaixo do Mega Drive. Por isso que a maioria dos jogos tem o texto em cima. A vezinha, o score e o high score. Vamos fazer um teste. Joia, joia. Funcionando aí o nosso texto. E é isso aí. Bem simples, né? Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. E que faça em casa também, porque é bem fácil, né? Até a próxima aí, galera. Quem gostou dá um like e se inscrevam aí no canal. Valeu.